E aí tropa da pintura automotiva, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira e está começando mais um vídeo no canal Segunda-feira hoje pra mim, pra vocês pode ser terça, quarta, quinta, sábado, domingo Depende aí do dia que vocês estão assistindo E hoje eu quero mostrar pra vocês o que? A preparação e a pintura de um 308 branco De novo, de novo porque eu fiz aí um vídeo há pouco tempo Pintando um lado esquerdo todo de um 308 E também pintei o capô Hoje a gente vai pintar aqui Entrada de porta, caixa de ar, lateral Duas portas Enquanto eu vou fazendo as peças, o gaúcho vai fazendo a carroceria do carro A gente já pintou o para-choque na sexta-feira Já tem aí um bom tempo de cura, né? Então espero que vocês gostem Se gostaram, se esquecem de deixar aquele like aqui embaixo Aqui ó, do lado direito, tá escrito inscrevam-se Cliquem ali, acionem o sininho de notificação Sempre que eu postar um vídeo O YouTube vai enviar uma mensagem pra vocês E vocês não perderão conteúdo nenhum Então tropa, esse Peugeot aqui tem algumas vedações aqui pra fazer São poucas também, não é muita coisa E o bate-pedra pra fazer dessa caixa de ar também Mas primeiro vamos fazer todo o lixamento Começar a taquear com a 320 Usar fita pra acertar esses vincos aqui Deixar esses vincos na régua Depois disso controle de lixamento 400 Controle de lixamento 600 A gente vai fazer o alongamento no paralama aqui Vamos aproveitar pra pintar esse lado todo aqui Pra ficar 100% Tchau! 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 Então tropa, já lixei bem com a 320 O gaúcho tá lá finalizando também a lateral Agora eu vou aplicar um controle de lixamento E vou lixar com esse taquinho aqui Ele é bem flexível Como é só refino Vou fazer o lixamento com ele Com uma lixa 400 O gaúcho tá lá finalizando também Com uma lixa 400 Com uma lixa 400 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto